Ser pai é fazer parte de cada momento. É receber todo esse carinho de volta. O dia dos pais da Rede Economia é tão especial quanto esse amor. Alcântara 24,98, Custada Bovina 17,97, Pernil Suíno 10,97, Drumette 8,97, Linguiça Churrasco Aurora 13,98, Pepsi ou Curaná 3 litros 7,99, Brama ou Antártica Latão 3,89, Vinho Casineiro Teu Diablo 39,90. É amanhã a reinauguração da loja de Rialingo. Beba com moderação.